Tá chegando o dia das mães e nós sabemos que muita gente fica em dúvida sobre qual presente comprar diante de tantas opções. Buscar o segmento da beleza e cuidados pessoais pode ser sim um caminho seguro para não errar na escolha. Acompanhe agora na reportagem. Panelas, panos de prato, tapawares. Você que é mulher, já ganhou algum desses presentes numa data comemorativa? Agora seja sincera, você gostou? Pois é, muitos filhos costumam dar utensílios domésticos como presentes no dia das mães. Mas essa realidade está mudando, porque não basta presentear, é necessário ter um cuidado afetivo ao escolher o que comprar para as mamães. E por falar em cuidado, presentes que despertem o autocuidado são excelentes opções para agradar e elevar a autoestima dessas mulheres. A indústria da beleza faturou mais de 3 bilhões de reais no Brasil no ano passado, um crescimento de 13% em relação a 2022. A movimentação fica ainda mais intensa em períodos sazonais, como o dia das mães. Nessa época, um dos melhores presentes é exaltar a feminilidade dessas mulheres. O fluxo de clientes em salões de beleza e clínicas de estética costumam aumentar nesse período do ano. É o que acontece no Salão da Carolina. Por isso, a empresária investe em combos especiais para cabelo e maquiagem, sorteios e marketing nas redes sociais para atrair as mamães. A gente sabe que essa época é o dia das mães, né? A gente fala muito sobre cuidado e amor. Então, assim, eu acho que nada melhor para falar de cuidado do que a pessoa se tratar, se cuidar. Nós preparamos uma linha toda de home care, de várias marcas. E as mães também que vierem fazer qualquer serviço aqui no salão, ou então comprar qualquer produto, vão estar concorrendo a um sorteio, que é de um ensaio fotográfico e, enfim, várias ofertas. A delegada Ana Mel Calbuquerque tem um filho de 15 anos e prefere ser presenteada com produtos ou serviços de beleza. Hoje em dia, as mães têm muito mais esse desejo de serem presenteadas com algo que venha a trazer, algo que elas possam usar, algo que possa embelezá-las. A gente fala muito em autocuidado, a gente fala muito em autoestima, né? Então, eu acho que os filhos, às vezes, até para estimular, podem estar aproveitando essa oportunidade do dia das mães e presenteando com esse tipo de presente, né? Que vem a estimular a autoestima, o autocuidado, o amor próprio. E isso tem muito a ver com o fortalecimento também da mulher. E eu estimulo também que outras mulheres, até porque a gente, às vezes, termina inspirando outras mulheres a se cuidarem, a se amarem e a externarem essa feminilidade com esses cuidados. Segundo o Sindicato dos Logistas do Comércio de Teresina, o Sindilojas, o segmento da beleza é sempre bastante procurado no dia das mães. O que mais se destaca ainda é a confecção, a parte de confecção, de calçado e a parte de perfumaria, né? A parte de perfumaria, ela sempre fica em alta nesse período, até porque são produtos de qualidade e de um valor agregado bem acessível. Mas praticamente todos os setores nesse período têm vendas, né? Desde a parte do eletrodoméstico como a parte de produtos de uso pessoal. Ao invés do filho dar um presente de uma roupa, alguma coisa, aquilo que a mãe já tem, ou de uma joia, ela dá um mês de um salão de beleza, de uma academia, de uma limpeza de pele. Essa movimentação, principalmente, que tem a parte feminina, ela está muito evoluída. Então, filhos, atenção! Nada de panos de prato, nem panelas. Invistam na beleza das mamães. O presente dela vai ser exatamente esse. Ela já é uma pessoa que gosta, que sempre exercitou essa questão da beleza, do autocuidado, do amor próprio. Mas eu acho que quando a gente impulsiona ainda mais com um presente nessa natureza, a gente está valorizando ainda mais ela como pessoa, e não dando presente para casa. Então, é muito importante a gente ter essa visão, né? Usar essa conotação na hora de pensar num presente para as mães. Vocês ouviram, né? É uma mãe falando que é sim um excelente presente. Cuidar da beleza, da autoestima, o autocuidado para todas as nossas mamães. Está aí, Salles. Ontem a gente estava dizendo que não tinha comprado o presente. Está aí. Outra dica para a gente dar para as nossas mães um voucher de autocuidado, de beleza. Rapaz, é o seguinte. Eu não sei a mãe de vocês. A dona Osmarina, ela é do tipo de pessoa que o melhor presente que ela pode ganhar é reunir todo mundo em torno de uma mesa na casa dela e, de preferência, ela fazendo o almoço. Ela é mais ou menos assim. Só que a gente teima e leva ela para almoçar fora, alguma coisa parecida. Estamos planejando... Não vou contar o que eu estou planejando. Mas, enfim, ela não é muito fã dessas coisas de presente, presente mesmo, não. Mas ela está com 70 e poucos anos e ela prefere evitar. Mas vai ganhar. Não tem jeito não, minha senhora. Vai ganhar sim. Não tem jeito. E é para o seu uso. Está certo. O dia das mães está chegando. Então, domingo, próximo domingo, você ainda tem tempo de escolher o presentinho da sua mãe.